Eu tinha gravado, gente, pensei que tinha salvado e no caso não salvei e acabei excluindo. Por isso que tem só essa parte, ok? A quantidade de abacate eu usei três. Você estira a casca e a massa bem amassada, como você está vendo. Vamos colocar no forno. Ó, aqui tá com a vasilha com água. Vamos aguardar aproximadamente duas horas no forno, tá? Temperatura 180 graus. Agora esse abacate a gente vai levar no forno, tá? Temperatura é 180 graus. A vasilha com água tá aqui embaixo, tá? E vocês põem a grade do fogão o mais alto possível. Esse é o ponto, tá, gente? A gente vai precisar de um tecido de algodão. Vamos colocar todo. Olha isso. A gente vai levar pra... Não sei se dá pra vocês verem. Vocês fazem isso ainda quente, tá? Vocês não esperam estriar. Ó. Deixa eu terminar aqui de espremer. Olha, eu volto. Eu vou levar no fogo. Deixa eu terminar aqui de espremer. Vocês colocam meio litro de água e levam no fogo novamente. Espera secar por completo e retira. Vamos pedir essa, né, gente? Olha, quando solta. Esse aqui a gente vai levar numa panela e vamos deixar secar essa água. E ficar somente com o ovo. Vamos lá? Meu filho, vai fora do mar. E fica até mesmo, olha. Não, tá? A quantidade que deu fora é aquele que a gente tirou do forno. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Olha o meu assim. Tem que ficar assim. Espanhante, vai. E aí E aí E aí